Carlos, eu vou testar com você a impressão do que eu acho que está acontecendo. A esquerda saiu completamente desorientada da eleição municipal. Aí, de repente, vem nos Estados Unidos a eleição do Donald Trump e o susto aumenta. Opa! Será que o que a gente viu aqui nas eleições municipais é um risco maior? A gente está olhando para 2026. Estamos desconectados, evidentemente, estamos nós, esquerda. Estou falando como eu, lírico, evidentemente, como eu, hipotético, que eu acho que está passando pela cabeça deles. Estamos, obviamente, desconectados com o trabalhador. E aí cai no cacoete de pensar trabalhador igual ao CLT, quando no Brasil o trabalhador cada vez menos é igual ao CLT. Cada vez mais está em outras formas de trabalho. E formas de trabalho bastante mais, em geral, quando a gente está falando da classe trabalhadora, bastante mais precarizadas do que a CLT. Agora, quem está na CLT é fácil para a esquerda tocar por poucos motivos. Um dos motivos é que, em geral, está ligado a sindicatos. E os sindicatos estão, se não com PT, estão com PSOL, estão com PCdoB, estão com... Os sindicatos costumam ser controlados pelos partidos da esquerda e isso faz com que eles estejam sempre em alguma das centrais que tem diálogo fácil e frequente com o governo federal, com o Palácio do Planalto. Ora, estão representados no Ministério do Trabalho, através do Luiz Marinho. Não é à toa que ele imediatamente viu aquilo. Opa, os sindicatos estão fora dessa discussão, tem que trazer os sindicatos para dentro da discussão. Mas não percebem que o tipo de maneira... Você não está falando com o eleitor que a esquerda não tem. Você, na verdade, está falando com o eleitor que esse eleitor, a esquerda tem. O que o eleitor que ele da classe trabalhadora ou da classe média popular, como o Edinho Silva estava se referindo a ela outro dia, esse eleitor que a esquerda perdeu é o que não está na CLT. É o que precisa de algum tipo de solução, que é... O cara está trabalhando sete dias por semana. Se ele for para uma jornada seis para um, a vida dele vai melhorar. Mas ele tem um problema que é, se ele ficar doente, ele para de receber dinheiro. Porque ele não está dirigindo o Uber, porque ele não está dirigindo a moto de entregar comida, porque ele não está trabalhando como eletricista, porque ele já não trabalha mais na empresa de eletricistas. E agora ele é autônomo, está no WhatsApp. Então, tem uma situação que me parece que é uma certa desconexão, que é, sim, descobrir um assunto que a gente está vendo aqui no chat, a gente vê no Twitter todo dia, que faz pegar as redes sociais de esquerda, fazem pegar fogo. Então, opa, agita, habilita. Vamos falar uma coisa bacana para o trabalhador, vamos dar uma proposta, vamos fazer como você estava falando, vamos vender um sonho. Mas é a esquerda, de certa forma, falando com quem ela já tem, sem se atentar para desperceber que ela tem que ir atrás de um eleitor que ela teve, e, no entanto, perdeu. A luta por políticas de trabalho novas não devia ser para quem é a CLT, não é que não possa ser, evidentemente, mas a prioridade não devia ser quem é a CLT, devia ser quem está fora da CLT. Como é que você consegue criar novas formas de, mantendo a flexibilização de fora da CLT, dar algum tipo de segurança para as pessoas, diminuir essa precarização? Eu acho, me parece que, no fim das contas, consolidando aqui, é uma tentativa de dar uma resposta à derrota, de dizer, estamos atentos, percebemos que precisamos agir mais, percebemos que temos que voltar para a base, mas, ao menos, a impressão que eu tive é que é uma proposta que rapidamente pegou fogo na turma que já está do time, que já está no grupo, e não toca em quem foi perdido. Acho que você tem total razão, Pedro. Colocando em outros termos, a gente poderia dizer que estão pregando para convertidos, porque é claro que o pessoal do sindicato é favorável, é claro que quem é CLT é favorável. Eu sei disso, eu sou CLT também, e tenho uma série de vantagens em relação a isso. Acontece que hoje quem é CLT é favorecido. A grande questão é quem não é, que é a maioria. É quem precisa trabalhar 14, 16, 18 horas por dia para levar um dinheiro minguado para casa. Então, se a gente quer expandir os nossos horizontes, quer conversar com setores que não foram atingidos, se a esquerda quer tornar a se reconectar com a sociedade, precisa pensar nessa gente. Como que você vai mitigar toda essa situação difícil, complicada, dos uberizados, por dizer assim, sem atrapalhar também o trabalho deles. Porque também você tem propostas aí que querem sindicalizar, enfim, colocar horário de trabalho para o uber e tal, sem perceber que o uber está ligado a uma grande empresa, o motorista está ligado a uma grande empresa, mas ele não é funcionário da grande empresa, ele é funcionário dele, porque ele depende do trabalho dele, das horas que ele trabalha. Então, é um mundo novo. O grande problema, Pedro, é que há uma desconexão. A esquerda e o governo, e eu falo isso solidariamente, são setores de ontem, que estão presos, a sociedade de ontem, a sua sorte, que é extrema-adivista no Brasil, está presa à Idade Média. É muito mais atrasada. Então, precisa ter um ajornamento que é compreender o que está se passando no mundo, que revolução é essa que nós estamos vivendo, uma revolução extraordinária, que a gente sequer consegue vislumbrar. Quando a gente olha, por exemplo, a inteligência artificial, a gente sequer consegue tatear o que será o futuro. Então, é olhar para isso, antever um pouco o futuro e ver quais são as medidas de fato necessárias. E aí, eu diria para você, a questão da redução da jornada de trabalho, com aumento de produtividade, etc., seria uma delas. Dialogar com setores que acham que seriam prejudicados, como, por exemplo, bares, restaurantes, o setor de serviços, é um deles, tem que dialogar. Eu estive ouvindo o Pedro Fernando Nery, hoje, em algum lugar, que ele diz o seguinte, olha, a experiência internacional mostra que até esse período, esse dia a mais de folga do trabalhador, significa melhorar para o turismo, melhorar para o setor de serviços, restaurantes, enfim, tal, perde-se em alguma coisa e ganha-se em outra. É necessário fazer conta, é necessário olhar para a experiência internacional, é necessário ver em que fase que nós estamos com o nosso desenvolvimento para poder chegar até aí. Agora, concordo com você, está pegando carona, está pegando sim carona, numa ideia fácil, que, ainda que seja fundamental, ainda que seja necessária, ela tem que vir em um conjunto de questões. E aí, qual o problema? Vai colher votos, onde já colhia. Por quê? Porque é justamente o setor que já vota na esquerda. Tem que se conversar com uma outra sociedade, que, infelizmente, a esquerda perdeu conexão com ela. Perdeu aqui e perdeu nos Estados Unidos. E aí eu concordo contigo. o fantasma da vitória do Trump, de uma vitória até surpreendente sobre vários aspectos, de uma sociedade revoltada, uma sociedade desencantada. Tem um artigo escrito pelo Sérgio Abranches, ontem, no Correio Brasiliense, que você deve ter visto, um artigo brilhante. A vitória do Trump foi a vitória a partir dos desiludidos, dos desencantados. Como falar para essas pessoas desiludidas, desencantadas com a política por conta dessa revolução tecnológica, por conta desse futuro meio impalpável, bem impalpável, não, totalmente impalpável que nós temos. Então, eu acho que é legal, bacana, agita, entendeu? Aí, Nicolas Ferreira aparece na tribuna, xingando, falando das falhas, o outro aparece, enfim, agita o ambiente político, mas não aponta para soluções necessárias para um mundo que vai se precarizando a passos largos, que vai piorando a passos largos, e, do ponto de vista eleitoral, talvez venha dar uma ilusão ou talvez simplesmente some zero, porque, afinal de contas, já são eleitores que têm de votar na esquerda. Eu vou pedir licença para discordar um pouco disso. Por favor, fica à vontade. Mas é só porque eu não sei se dá para a gente presumir, assim, de saída que todo o CLT... Não, sei que não é isso que você está dizendo, mas que a maioria do CLT sejam alinhados à esquerda. Porque nesses desiludidos, nesse grupo de desiludidos, não estão só os PJs ou os autônomos precarizados. Eu acho que parte dessa pauta aborda uma população, pelo menos nas contas, tanto que a Luísa trouxe do IBGE, quanto os dados que a própria Erika Hilton usou para justificar o texto, eu acho que mais do que uma classe trabalhadora já à esquerda, é a classe trabalhadora a quem a esquerda costumava se dirigir. E não necessariamente já votante na esquerda. Porque a própria esquerda também perdeu o contato. Então, me parece, não sei se você concorda, mas me parece que talvez tenha sido um caminho de retomar o contato com o público primeiro com quem eles já estavam habituados a falar. Talvez na ausência de ter se atualizado para falar com esse público que eles não sabem ainda como falar. Bom, vamos para o público com quem a gente já esteve acostumado a falar. Direitos trabalhistas. É um público que a gente sabe conversar. Será que pode ter um pouco esse elemento? Claro, em primeiro lugar, eu adoro quando discordam de mim e me forçam a melhorar os meus argumentos. Então, fique tranquila. Eu acho que a tua ponderação força eu a melhorar os meus argumentos. Ah, sim! Claro! Tem que fazer uma ponderação. Quando a gente olha para o CLT, a gente está olhando só para o CLT, que é o professor universitário, que é o meu caso. Ou só o sindicalizado. Ou só o sindicalizado. Vamos lembrar que essa discussão ela começa na farmácia. Um sujeito que fala, porra, eu não tenho vida. Eu preciso de um dia a mais. Sabe, trabalhar seis dias e folgar um, não dá. Então, é verdade. É verdade. Como tudo, nada é absoluto, tem essa ponderação. Tá bom. Agora eu volto para os meus argumentos. Isto posto, reconhecendo essa sua ponderação, mesmo assim, é necessário olhar para o mundo que de fato existe. É necessário olhar para uma precarização que vai se dando e vai se estendendo. E daqui a pouco, o rapaz do supermercado está no Uber. O rapaz da farmácia está no Uber. A moça da farmácia está precarizada também. Então, veja, vamos pensar, vamos pensar no mundo que a gente vive. E não vamos pegar uma carona numa beiradinha, porque a impressão que o Pedro tem, eu, de certa forma, compartilho com ele. é uma boa ideia que pode ser uma ideia que se desgaste. Por quê? Por desespero política eleitoral. Perdeu a eleição municipal, perdeu nos Estados Unidos. Legal. Acho que é necessário que a esquerda compreenda os motivos da derrota. Ao invés de buscar agora se agarrar em algum bastião qualquer, é necessário compreender os motivos da derrota. Por que perdeu? Que sociedade é essa? Que público é esse? Como que precisa falar? Olha, está certo, não é todo mundo, mesmo entre os CLTs, você tem distinções, mas ainda assim, que você fale só para esse setor distinto da CLT, como você colocou, ainda é insuficiente. Então, eu concordo contigo, a ponderação vale, mas ainda assim, me parece insuficiente se a gente pensar só nessa questão e não pensar num diagnóstico mais profundo e que aponte para a gente programas mais efetivos, mais profundos para o mundo que a gente vive. Você pode argumentar e você estaria certo que seria, pô, mas isso tudo demora muito, é necessário uma ideia à força, é necessário uma bandeira, a política se faz de bandeiras também, de repente, bom, oxalá então que isso seja uma bandeira para que a gente discuta todo o problema. Se for assim, eu não acredito que tenha surgido dessa forma, mas a política se transforma, se for assim, tudo bem, então, com base, no símbolo do 4x3, a gente começa a repensar toda a situação do trabalhador, do mundo inteiro, essa transformação toda, se for assim, então, conte comigo, legal, vamos em frente, temos uma bandeira para pensar o mundo. Não acho que nós já chegamos a esse ponto, nós já lá cheguemos, mas... Utopia por utopia, né? Cada um abraça a sua, né, professor? mas conhecendo o nível do debate que se tem no Brasil hoje, e, Flávia, ele é... É um debate horroroso, é um debate que, que, olha, nunca se viu na história do país, né? Nós, em qualquer momento da história do país, né, da colônia ao império, passando pela primeira, pela segunda, repúblicas, passando pela transição, nós tivemos lideranças, tribunos, com qualidades, não só de comunicação, mas também de articulação, de conversa, de diálogos, nós não temos isso hoje, entendeu? É um tal de um jogar pedra para o outro, terrível, então, se a gente não parar, né, para discutir o mundo, com mais cautela, compreender o mundo, a gente não vai avançar nesses projetos, essa é a minha impressão. Hum. E aí, Obrigado.